Time, entrei aqui no shopping da feirinha da madrugada, vou gravar algumas coisinhas pra vocês, aí eu vou tentar, fiz uma amiga ali ó, encontrei com ela, pedi informação pra ela no metrô, que eu vim de metrô né, e assim, aí você vai ficar com ela, a câmera tá suja, e aí ela falou que tava vindo pra cá, e eu, ai que bom, tem uma companhia, então, bora lá né, aqui falam que é muito bom a feirinha da madrugada, é a feirinha da concorda, se eu não me engano, aí aqui é o shopping, tá, depois eu faço um vídeo, depois eu converso com vocês mais bonitinho, tá bom? Olha aí galera, roupa de festa né, vestidos, aí aqui de academia, enfim, aqui pra quem não sabe é uma loucura, tem de tudo um pouco ó, deixa eu até mudar o ângulo da câmera pra vocês conseguirem ver mais, calça jeans, 3% e 20%, 45%, Biquínis, 35%, Conjuntinho, 55%, Ó, achei aqui uma lojinha só de blusinha nesse estilo aqui ó, galera, 20 reais, 25%, pegar um zoom aqui ó, mais transparentezinha, e tem vestido também ó, de vários modelinhos, casaquinho, Ó, esse aqui de golinha também, 25%, ah, daquele mesmo modelo daquela blusa que eu comprei lá em Salinas, gente, lembra? Ai, que lindo esse aqui, 25%, Ai, eu amei esse aqui, tem várias cores, 13 reais, ali ó, de golinha 18%, 35%, 35%, Vamos juntinho, esse aqui tá quanto moça? 35%, Esse aqui, 85%, Olha, ele é bem fininho, mas tá bem bonitinho, Pra quando não tiver nem muito frio nem muito calor, Bonitinho né? Gostei! Aí aqui tem mais, olha, olha que legal aquele casacão, Conjunto, Conjunto, tem esses conjuntinhos aí ó, de três peças né? Esse aqui, Neon, Aquele casacão preto tá quanto moça? 130 Gente, ó, Gente, olha só esse conjunto aqui maravilhoso, Tá 140, tem no rosa no pink, no rosinha claro, verde, olha, E vem a bonzinha sobre a porta Aham, nossa, muito lindo Olha gente, Ai, eu amei, Amei mesmo Aí, pra quem gosta de vestido, estampado, Macaquinho, Várias opções também, Sayonas, Vocês sabem que estão na moda né? Ai gente, eu não sei falar nome não, Se é mid, se não é, Não sei, só tô mostrando pra vocês tá? Ai, jaquetonas de frio gente, Isso é porque tem mais procura né? Tem várias cores né? Mas tudo no mesmo modelo Ah não, essa aqui é um pouco diferente De pelinho, por dentro Tá quanto moça? Tamanho por size assim é 260, Tamanho normal 230 Tá, 260 e 230 Mais uns tricôzinhos, Uma coisa que eu quero focar mais é nessas blusinhas assim, olha Olha, várias cores e estampas né? Olha essa daqui que top gente, vários modelinhos de tricô, Olha aquele conjuntinho ali ó, lilás, Vou pegar um zoom pra vocês, Ai meu Deus, Amei! Que muita opção! Olha aquelas de golinha, De golinha, Aí tem plus size também, Ai gente! Gente, olha essa loja, Com essas rasteirinhas de 25, Olha quanta opção top! Eu nem, gente, eu vou falar pra vocês que eu nem sei onde eu tô, Tô só andando, Andando, não sei gente, não sei onde eu tô real, Mas, Gente, olha aqui, olha essa aqui, Eu tô pensando em levar essa daqui ó, Essa branquinha, Olha só isso! Atacado 20, Varejo 25, Tem tênis também, Tem sapatinho? É Aqui essa promoção ó, 10 reais Gente, eu tô chocada! Ali o nome gente, Pamela Diniz, tá? Caraca, Fica aí a sugestão pra vocês hein? Com certeza eu vou levar alguma coisa, Vou dar uma olhadinha aqui, tá? Essa aqui provavelmente ó, Essa branquinha, Essa roxa tá linda, Ai gente, Tô de oida, Tô de oida, Já fiz aqui umas comprinhas ó, E é isso, Bora continuar batendo perna sem saber pra onde tá indo, Uma pausa pra repor as energias né gente, Meu Deus, tava com muita fome, No café eu só comi uma pedaço de bolo, Aí já tava com muita fome, Aí vim aqui almoçar ó, Peguei aqui um pouquinho de tudo, Arroz, feijão, estragonope, Maionese, Carne, Frango, E aí gente, Esse aqui é o Shopping Albras, Se eu não me engano tá? Aí eu vim aqui nesse aqui ó, Chascaria, Os Gaúchos do Brás, Coma vontade por 25 reais, tá? Depois eu confirmo com vocês, Se é Shopping Albras mesmo, Mas esse aqui é um dos que eu mais gostei, Em relação a loja de roupa e tal, Tem uma variedade muito grande, Do estilo de roupa que eu gosto, Mas depois eu vou mostrar pra vocês, Eu só cheguei, Vim procurar comida, Nem andei direito, tá? Aí eu comprei um chinelinho, Uma sandalinha, Eu vou pôr, Porque meu pé tá doendo demais com essa bota. Almocei, Tava bem boa a comida, tá? Ficou 25, Como eu mostrei por vocês, E gente, Minha mão tá ficando lotada, Ai fica meio complicado, Pra eu ficar pegando o celular e gravando, Mas eu vou tentar continuar, tá? Como eu disse, Eu confirmei, Agora eu tô aqui no Shopping Albras mesmo, tá? E é um dos que eu mais gosto, tá? Um dos que eu mais gostei, Então eu vou descer lá, Aqui na parte de cima tá tudo fechado quase, Só tinha praça de alimentação aberta, E uma lojinha ou outra que tá aberta, Aqui em cima, tá? Agora vamos lá pra baixo, Tá bom? Meu Deus, minha situação Ó, já aproveitei e coloquei uma das minhas comprinhas, Não tava aguentando mais aquela botina, Ai gente, eu amei essa sandalinha, ó, Depois eu mostro o guinho pra vocês, tá? Ó como que é aqui ó, Tudo galeria, E esse shopping aqui foi o que eu achei, Um dos mais organizadinhos, tá? E muita coisa, muita coisa mesmo, Vambora! Ah, e eu acabei me desencontrando da menina que eu conheci lá, né? Pelo menos a gente pegou o número uma da outra, Mas, vou ficar por aqui agora, E depois eu pegar, A hora que eu terminar, Vou pegar o táxi pra ir embora, né? Porque eu vou aguentar levar isso tudo aqui na mão de metrô Tchau! 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 GALERINHA 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 DO MEU CARAÇÃO Eu já estou aqui em casa, Vou mostrar para vocês, O que eu comprei lá no Brás tá? Não comprei muita coisa, como eu falei pra vocês, eu queria ter comprado mais coisinhas, queria muito ter comprado uma bolsa, shorts, jeans, alguns moletons, mas assim, gente, a hora passou muito rápido e eu tava muito cansada, eu tava com a mochilinha, meu pé não tava muito, tava doendo por causa da botinha, e aí eu tava, tipo, só querendo ir embora logo. Aí eu não comprei tudo que eu queria, comprei mais tricôzinho mesmo, eu queria muito comprar jaqueta de frio mesmo, mas confesso pra vocês que eu não vi muita diferença em relação aos preços aqui de Curitiba, tá? Lá tava na média de 230, 280, aquelas jaquetas assim de frio mesmo, e aqui tá a mesma coisa, tá? Então, não comprei muita coisa não, e o que eu fui pra comprar realmente, acabou que eu não encontrei assim, de um preço mais acessível que eu imaginava, tá? Me virei super pra ir de metrô, tá? Antes que alguém me pergunta, eu já mostrei pra vocês uns takezinhos aí, né? Mas da rodoviária lá no Brás, os taxistas cobraram normalmente 30 reais, aí eu falei, não, já é o valor de uma blusinha, né? E aí é só se virar e ir perguntando pra ir de metrô, tá? Mas é bem tranquilo, tá? Só se pegar dois metrôs que já para lá no Brás. Aí desceu da, saiu da estação do metrô, você já tá na feirinha da Concórdia ali basicamente, e aí já é o Brás, o Brás é gigante, tá bom? Mas enfim, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu colocar meu óculos aqui, né? E mostrar pra vocês o que eu comprei. Não tem, assim, uma ou outra que eu sei o nome da loja que eu guardei o cartãozinho, tá, gente? Mas isso aqui é uma coisa que se você for no Brás, qualquer lugar você vai encontrar, porque assim, tem várias, várias, várias barracas que vendem basicamente as mesmas coisas, tá? Mas comprei aqui, ó, essa blusinha, linda, gente, eu vi ela no manequim, ficou coisa mais linda, ela tem a golinha alta. Aí aqui na manga, ela é estilo bufante também, e olha só como que é esse detalhe no punho. Ela é mais apertadinho, tá, e tem esses botõezinhos aqui. Achei linda, 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 maravilhosa. Básica, né, mas tem uns detalhes que assim, deixam ela mais bonitinha. Essa aqui foi R$50, tá? Ah, quando eu cheguei, logo quando eu cheguei no Brás, eu encontrei as barraquinhas que vendiam essas escovas, que estão super na moda, né, acho que é polvo que fala. Paguei R$6,00, gente, essa escova lá eu paguei R$6,00 aqui em Curitiba, eles estão cobrando R$20,00. Pra vocês terem uma noção. Mas aí comprei uma, me arrependi de não ter comprado mais uma pra deixar lá nos meus pais, né, esqueci completamente. Mas enfim, comprei essa escova aqui. E aí, uma loja de roupa pra academia, resolvi arriscar e comprar. Da outra vez que eu comprei um short, gente, tamanho M, não entrou em mim. Espero que agora eu tenha acertado na compra. Mas enfim, comprei esse top aqui, preto com roxo, lindo. Tem esses detalhes aqui de alcinha, né? Ele tem proteção UV e tal. Peguei no tamanho M, o top tem bojo e tudo. O top foi R$30,00, se não me engano. E aí comprei uma legging também, tamanho M, tá? Que o moço disse que veste de R$38,00 a R$42,00. Então, ela tem um detalhezinho, o pano dela é diferente de todas as leggs que eu tenho. Aí peguei, né, pra gente ver como que é. Não experimentei nada ainda, tá? Mas essa daqui foi R$40,00, se eu não me engano. E aí, uma loja, eu fiz várias comprinhas de tricôzinho, tá? Várias não, algumas, né? Mas comprei outra basiquinha, rosinha, tá? Essa aqui não tem detalhe nenhum, é basiquinha mesmo, de golinha alta, na cor rosinha. Essa daqui foi R$30,00, se eu não me engano, tá? Nenhuma peça que eu comprei passou de R$50,00, tá? Então, é tudo até R$50,00. Aí comprei essa aqui, que ela já é mais folgadinha, estilo crópede. E aí ela tem essa golinha estilo cachecolzinha. Ela fica mais, é... Ela fica assim no pescoço, tá? Eu amei a cor dela. E, gente, eu tô tentando muito sair do preto, tá? Então, eu comprei umas cores, umas cores diferentinhas, tá? Porque eu só uso preto, preto, preto e tô tentando sair disso. Mas essa daqui, se eu não me engano, foi R$50,00 também. Outra basiquinha, cinza. Também de golinha, sem detalhe nenhum, tá? Ela é mais compridinha, essa daqui. Essa daqui, se eu não me engano, foi R$40,00. E, por último, eu fiquei muito triste, gente. Muito triste mesmo, porque essa aqui eu tinha comprado conjuntinho, tá? Ele é o cardigan junto com o top. Eu não sei, eu fiquei muito triste porque eu não sei se eu paguei. E a mulher não colocou dentro da sacola, ou se não, eu nem paguei, entendeu? Pela peça, mas era pra ver as duas, tá? Esse cardigan e o topzinho, mas eu fiquei muito triste, muito triste mesmo. Porque eu queria fazer o conjuntinho. Daí, quando eu cheguei aqui em casa, que eu fui mostrar pra minha mãe, que eu vi que só veio o cardigan, tá? Mas, enfim, peguei nesse lilás aqui que eu achei lindo. Ele é um lilászinho mesmo, aí tem um bolsinho aqui, ó. Um bolsinho e tal. E achei que ficou coisa mais linda na manequim, ficou perfeito. E, infelizmente, não veio o topzinho. Aí, eu tenho aqui o cartãozinho. A loja da Leggin e do top, gente, é essa daqui, ó. Mi Rosevi. Ela fica no Largo da Concórdia, no corredor Xbox 27 e 28. Tá? Aqui, ó, se vocês quiserem tirar um print. Tem bastante opções de Leggin e top. Achei bem legal o tecido. Como eu disse, não experimentei ainda. Mas parece ser muito bom. E a loja dos tricôzinhos, esses aqui. É essa daqui. Depois eu vou até tentar mandar um WhatsApp pra eles. Pra ver se eles conseguem me ajudar, se ficou lá ou se não. Tá? Mas essa daqui, ó. WHW, eu acho. WHW Confecções. Essa aqui. E aí, isso aqui são as opções de contato. Eles têm muita, muita opções de tricôzinho lá, tá? Eu amei demais. É aquela que eu mostrei pra vocês, que assim, é tipo um L. E que tem uma variedade muito grande, tá? Então... Ah, calma, não acabou. Calma. Cadê, meu Deus? Essas aí foram as roupas que eu comprei, tá? Aí naquela loja de calçados, que eu mostrei pra vocês. De rasteirinhas e tal, que era 20, 25. Eu fiz a festa, gente. Acima de cinco pares, ficava no valor de... Varejo? Eu sempre confundo varejo com atacado. Mas que ficava mais barato. Se eu não me engano é varejo, né? Não atacado. Atacado. Tá? Então eu aproveitei e comprei cinco. Fiz a festa porque eu amo essas sandalinhas, tá? Então eu comprei essa roxinha aqui. Que eu vim com ela... Coloquei ela no pé, lá no braz mesmo. Porque eu não tava aguentando mais andar com a botinha. Então eu achei ela linda. Tipo de lacinho. Roxa. E é dessa loja aqui, Pamela Diniz, né? Que eu mostrei pra vocês, gente. Se você gosta dessas rasteirinhas, super indica essa loja pra vocês, tá? Aí eu comprei a branca. Olha que coisa mais linda, gente. Parece sandália de festa. Sandalinha de festa, ó. Tem esse detalhezinho de brilhinho. As trancinhas e tal. R$20,00, gente. R$20,00 a escada, tá? Aí eu comprei a nudezinha de amarrar. Ai, gente. Fica coisa mais linda, ó. Ela é quadradinha. Aí tem a cordinha pra você amarrar no pé, né? Fica muito linda. Essa. Aí eu comprei igualzinha a roxa, só que na branca. Ó. Linda, 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 linda. Maravilhosa. E por último, a pink de passar também, de amarrar na perna, tá? Só que essa daqui, como vocês podem ver, ela é lisinha. Essa daqui já é de veludo. Tá bom? Então saiu por R$20,00 cada uma. Ok? Aí esse aqui é o contato dessa loja, gente. Maravilhosa. Pamela Diniz. PamelaDiniz.com.br Aqui as informações de contato. Ó. Tirou um print aí, se você tiver interesse. Fica a sugestão. Tá bom? Então essa foi a minha super compra no Braz. Comprei, assim, pouca coisa, mas tudo coisa que eu vou usar realmente, né? Não experimentei a legging ainda, mas eu acho que vai dar certo. E as blusinhas ali não tem erro. Tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se vocês tiverem gostado, clica no gostei. Ah, já pedi a ajuda de vocês. Se tem... Se você me acompanha aí, já tem experiência no Braz, já conhece tudo de cor e salteado, me conta aqui nos comentários as lojas que você mais gosta, a região do Braz que você mais gosta de ir, porque o Braz é muito grande, né? Eu que sou leiga, fui ali na mesma, só fiquei rodando nas mesmas ruas. Então se você conhece, me dê dicas aí, porque eu quero voltar mais vezes lá, porque essas coisinhas assim de blusinha valem a pena, tá? Algumas coisas, no meu ponto de vista, valem muito a pena guardar um dinheirinho e ir pra fazer compra. Tipo jeans. É uma coisa que eu não comprei agora, mas que da outra vez que eu fui eu comprei vários shorts e eu amo demais. Aqueles shorts mais basiquinhos, sabe? Mas enfim, conto com a ajuda de vocês aí, me deem sugestões de lojas e tal, que eu vou amar saber, tá bom? E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Me conta também qual foi a comprinha que você mais gostou, tá? Das sandálias, qual você mais gostou? Das roupinhas ali, qual foi a tua peça favorita, tá bom? Eu vou amar saber. Beijos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho